Meu projeto de TCC foi aprovado e agora eu tenho até dezembro para entregar. Só que o meu orientador não me orienta e eu estou com medo. Não sei como fazer para começar. Me dá umas dicas. Gosto muito dos seus vídeos, mas são muitos e estou perdida. Meu trabalho me consome o dia todo e faço faculdade à noite. Então eu vou entender que você só tem o final de semana para trabalhar com o seu TCC. Algumas dicas. Se o seu projeto foi aprovado, então o que nós precisamos fazer? A gente precisa fazer uso dos objetivos específicos para transformar em capítulos. Então você vai transformar ele em capítulos. Via de regra, para cada objetivo específico, nós temos um capítulo. Esses capítulos, então, para você construir esses capítulos, você vai precisar fazer uso da literatura. Então você vai precisar pesquisar a literatura. Para você pesquisar a literatura, então, você pode usar o Google Acadêmico, Cielo, Capes, Portal da Capes. Tem vários buscadores que você pode fazer uso para você pegar esse material. Só que quando você faz uma pesquisa, você tem muita informação ali. Então você precisa fazer uma triagem primária. Essa triagem primária vai fazer com que você saia de 10 mil resultados para mil resultados. Já vai diminuir consideravelmente a quantidade de resultados. E aí você vai fazer uma primeira triagem. Essa primeira triagem, você tem que estabelecer quais são os seus critérios. Desses mil resultados, você vai selecionar 50, 60, talvez, se chegar a isso. Depois que você fizer a primeira triagem, aí você vai fazer a segunda triagem. Na segunda triagem é quando você vai realmente passar ali pela peneira o que você vai utilizar ou não. E para você passar pela peneira, você não vai fazer a leitura completa do seu artigo. Você vai verificar as palavras-chave para ver se ele te serve. Porque muitas vezes a gente baixa o artigo pelo título e pelo resumo. E quando você vai fazer a leitura dele, você vê que ele não interessa. E aí você só perdeu tempo. Depois que você fizer a segunda triagem, aí você vai partir para a análise desse material. Porque desses 50, você vai, na segunda triagem, ele vai cair para 15, 20, talvez. Estou jogando um número abstrato. E aí sim, em cima desses 15, em cima desses 20, você vai fazer a leitura corrida. Para que você possa selecionar o que realmente lhe interessa para o seu TCC. E aí você vai extrair esse material para os seus capítulos. Isso a gente explica de uma forma muito bem contextualizada. De uma forma muito bem assertiva dentro do módulo Ninja. Que é o módulo de desenvolvimento do TCC. Então você entra lá no curso, você vai ver as aulas do módulo Ninja. Esses três passos que eu falei, eles estão muito bem detalhados. A gente mostra na tela como fazer. A gente mostra na tela o que você vai selecionar. Como você vai selecionar, para que você depois possa reescrever. Cuidado, não faça os três passos ao mesmo tempo. Isso não é legal, você vai gastar tempo. Eu estou considerando aqui que você só tem o período do fim de semana. Você só tem o final de semana para se dedicar ao seu curso. E até a gente também não quer que você fique 48 horas mexendo com o seu TCC. Para a gente, como você tem até dezembro, o ideal é construir um planejamento semanal ou quinzenal. Com as tarefas que você vai desenvolver no final de semana. Por isso que o professor Fábio, que está aqui em cima e eu, a gente faz uma chamada de vídeo inicial. Para que nessa chamada de vídeo, a gente defina exatamente esses pontos. Então a gente vai fazer a leitura do seu projeto. Verificar quais são os objetivos específicos. Construir quais são os capítulos do seu TCC. E aí a partir desse planejamento, você vai pegar as tarefas. Então essas tarefas que eu falei. O primeiro, o segundo, o terceiro, a triagem. Selecionar, poder reescrever. E aí quinzenalmente ou semanalmente, dependendo do caso, você vai enviar para que a gente faça a leitura. Isso é uma coisa muito importante para que você entregue até mesmo antes de dezembro. Dá para fazer isso em dois meses? Dá. Dá para fazer isso em dois meses. Dá para fazer isso em um mês? Dá. Dá para fazer isso em um mês. Agora você precisa construir o seu planejamento. Esse planejamento, o básico, já está aqui. Pegar os objetivos específicos. Transformar ele nos capítulos. Fazer a pesquisa da literatura. A triagem. Para depois você construir. Para depois você partir realmente para a parte escrita. Uma coisa de cada vez. E não tudo ao mesmo tempo. Quanto tempo você vai gastar? Depende da sua disponibilidade. Mas a gente trabalha com uma perspectiva em que você vai gastar ali duas ou três horas no sábado. Duas ou três horas no domingo. Para que você possa fazer isso em um mês. Ou até menos. Para que você não perca todo o seu final de semana. Para que você tenha essa assertividade. Claro. Isso que eu estou falando é dentro do nosso programa. TCC agora vai. .com.br Você vai entrar lá. Você vai clicar no que você precisa. Que é a orientação de TCC. E aí você vai ver como funciona a orientação de TCC. Que basicamente eu fiz um resumão aqui. Mas eu espero que com essas orientações básicas. Já tenha te colocado uma perspectiva do que você deve fazer. Construir esse planejamento. Aplicar esses passos. E aí sim. E aí você promove a confecção do seu trabalho. Se você quiser construir esse planejamento junto com a gente. Com essa orientação. E com essas devolutivas do seu trabalho. Então você acessa o TCC. Agora vai. .com.br Para poder conversar comigo. Ou com o professor Fábio. Certo Fábio? Certo. Exatamente. Inclusive hoje. Eu estou conversando com três pessoas. E duas delas têm uma situação parecida. Só que uma é mestrado. E outra é TCC. E fala assim. Eu tenho dez dias para entregar o meu trabalho. Dá tempo. E aí a minha resposta para duas. Uma falta ainda eu responder. Que ela mandou a fala de mestrado em seguida. E eu respondi a de TCC. Falei. Tempo. No nosso módulo ninja. Já teve pessoas que entregou em quatro dias. Um militar. Que trabalha em uma escala muito maluca. Há duas semanas. Ele fez em onze dias. Praticamente. O trabalho. Só que. É o normal? Não é o normal. Então a gente tem que ser realista. Dá para fazer? É possível? Aí a minha pergunta é. Você tem tempo para se dedicar? E o quanto você está? Do zero para chegar lá. Porque também tem uma diferença. Você está no zero. Não pesquisou uma palavra-chave. Não tem nada. Ou. Você já tem algumas leituras. Já tem umas ideias. E a partir de fechar o problema. Você só voltar para o material que você já tem. Então tem contextos e contextos. E se você está no zero. Você vai ter que se dedicar todo dia. E provavelmente uma horinha por dia. Se for o projeto. Por exemplo. O projeto de TCC. Chamado TCC1. Em algumas universidades. Pronto. Uma. Uma hora e meia por dia. Nos dez dias. É possível. Só que não é o comum. Porque as pessoas normalmente. Como a pergunta do professor Ivan colocou. As pessoas não têm esse tempo. Isso é um problema. Colocar para a última hora. Mas se você tem. Se você tem esse tempo para se dedicar. Você consegue. Principalmente com o nosso módulo ninja. A gente tem isso provado. Ao mesmo tempo. Não depende da gente. Você não vai virar nosso aluno. E pum. Dez dias. Não. Pum. Senta com a gente. Amanhã. Depois de amanhã. A gente vai colocar. O professor Ivan foi feliz. Que não tem milagre. Nós não vamos distribuir. Não tem coisa de graça. De graça de verdade é enganação. Você vai ter dez dias de trabalho. E tum, tum, tum. E nós vamos falando. E fazendo. É por isso que a gente monta o planejamento. Dentro da disponibilidade do aluno. Não adianta montar o planejamento. Dentro da minha disponibilidade. Ou na disponibilidade do Fábio. O planejamento. Ele tem que ser montado. Dentro da sua disponibilidade. Mas. Tem que fazer esse planejamento. Seja com a gente. Seja sozinho. Se você não fizer esse planejamento. O tempo vai passar. A terra vai continuar girando. E aí faltando. Uma semana para entregar. Você vai vir desesperado. E aí pode ser que. Simplesmente não dê para orientar. Porque é o que acontece. Quando a gente. Chega no nosso limite. De orientando. A gente fecha. E aí só vai abrir. Conforme as pessoas forem entregando. Os seus trabalhos. Porque senão. Vira uma coisa humanamente impossível. Você orientar. Você dar atenção. Para todas as pessoas. As pessoas. ... ... ...